Jogue Bomba Pet em qualquer lugar, você pode jogar agora no seu celular Você pode jogar no Playstation 2, do PC, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e ainda no Xbox 360 Você faz o pedido, recebe na hora por e-mail As atualizações são gratuitas, funcionam em travado e destravado E também funcionam em todos os celulares, tablets e até no TV Box O link está na descrição, não perca essa chance Siga a equipe Bomba Pet nas redes sociais, o link está na descrição Não deixe de ficar 100% atualizado e ficar sabendo sobre as atualizações e outros jogos que a gente vai lançando Contamos com vocês A história diante dos nossos olhos, fazendo pulsar forte os nossos corações A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções No Maracanã temos imagens pra você, expectativa de um grande público no Maracanã, pra esse jogo O Flamengo Está aqui com o Maracanã, vamos pra ele, expectar, tudo bem? Olha Paulinho, bem-vindo, certo? Caio Ribeiro, expectativa para o jogo, Caio, bola, bola E digamos, rolando bacana, com o jogo no jogo aberto, times abertos, Caio? Está muito legal, e as duas equipes vêm de um bom momento de vitórias cheias de confiança Está tudo pronto para começar o jogo? Flamengo traz a sua grande torcida hoje na expectativa de empurrar o time para buscar uma vitória. A expectativa é muito grande hoje, porque a gente tem esse cara ímpar. E a gente está parando o coração, e agora que você acompanha todos os detalhes, nós somos os primeiros movimentos que não tem que ser, neste área de ameaça. Vamos lá. Nesse. Nesse. Nem lá nem cá, pode se lamentar mesmo. Fez a falta. Na cobrança. Léo Messi. Tira mais uma. Ficou com ela. Carregou. Aí tenta o passe mais à frente. Se movimenta. Tenta inflacar uma saída de velocidade. Zero a zero. É. Trabalhando. Bota para correr. E se manda. E se manda. Vem pela meia esquerda. Tentou o passe. Agora vai ficando com a bola. Tenta emplacar uma saída de velocidade. Cruzamento. Olha ele com a bola. Tira mais uma. Tenta o cruzamento. Arruma um escanteio. Vai lá para a cobrança. Messi. Tira mais uma. Tira mais uma. É meus amigos. É lá e cá. Cai lá. Para a cobrança. Bateu. Tira mais uma. É o tempo fácil mais à frente. Messi. Vai se mandando. Para o campo de ataque. Opa. Estou jogando. Os campos são muito molhados hoje em dia. Messi. Vai se mandando. Para o campo de ataque. Se aproxima ali. Bateu para o gol. Estira mais uma. Busca. Não lamentar. Pode se lamentar mesmo. Não lamentar. Pode se lamentar mesmo. Ela é do lado do campo. Vem outra vez. Para a esquerda. E nós vamos para ver. O que eu faço mais à frente. E a maior paixão. Vamos para ver. E aí o Peluca. Tem muito jogo até à frente. É um atalho bem ofensivo. Os atalhos. Principalmente os atalhos. Participam muito. Mas e muito mais. Acima dele. Para o campo de ataque. Recebe. Poderia agredir. E tentar arriscar para o final. Está jogando no círculo central. Desde o posicionamento. A importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. Se aproxima ali. Esperando o cruzamento. Tira mais uma. Fez a falta. Flamengo na cobrança. Quem sabe um gol agora. Tem muito jogo pela frente ainda. Tem muito jogo pela frente ainda. Na cobrança. No seu estilo. Conduzindo. Tira mais uma. Nem lamentar. Pode se lamentar mesmo. Pela beirada do campo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brama. Onde tem Brama. Tem jogo. Um carrinho quase atingiu. Um carrinho quase atingiu. Nota passa. Valorizando a pós-pibola. Na esquerda. 15 minutos do bala rolando. Vamos para jogar ele igual. No seu estilo. Conduzindo. Messi. Compatiu. Compatiu. Alain. Por enquanto não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo. Os jogos paralelos continuam 0 a 0. Alain. Jogada que todo mundo sabe o que ele vai fazer. Mas e pra marcar. E pra marcar. Segue insistindo. E aí o Tom Lucas. Que beleza de toque. É melhor no jogo. E tem uma equipe melhor nesse momento do campeonato. Messi. Realmente é um grande atacante. É um atacante de nível muito alto. Protege. E tocando de cabeça. Tá dizendo que não fez a falta. Na cobrança. Ele toca de cabeça. Passos largos. Vai se mandando. Pro campo de ataque. Gabigol. Gabriel. Pedro. Tentou a jogada. Não conseguiu a devolução. Agora vai ficando com a bola. É um lateral bem ofensivo. Os laterais. Principalmente os laterais participam muito. Mas muito mais. Olha ele com a bola. Tira mais uma. Vai se mandando. Pro campo de ataque. Gerson. Toca curtinho. Foi pra jogada individual. Zé Bertão Ribeiro. Tenta o cruzamento. Arruma os cantor. Arruma os cantor. Fez o levantamento. Agora vai ficando guarda. Tira mais uma. Vai. Tocou. Vai sair jogando. O pôr bateu pro gol. Tira mais uma. Flamengo. Que beleza de toque. No carrinho quase atingiu. Ele foi por cima. Por baixo. Fez a falta. Tomem atenção ali. Dá uma quadrada na rapaziada. Na cobrança. Tocando de cabeça. Tira mais uma. Essa característica. Ele troca muito. Ele tem uma leitura muito legal do que tá acontecendo. O cara tá numa ponta. Faz uma porta pro meio. Ele ocupa o outro espaço. Ele tá sempre muito esperto. Os técnicos chamam de jogador tático. E toma o levantamento. Alô. Ele foi por cima. Por baixo. E cartão amarelo. Vamos ver de novo. Tem falta aí, Paulo César. Foi falta assim. Que bola boa. Pedro. Vai se mandando pro campo de ataque. Aí sai jogando. Busquets. Dominou no peito. No seu estilo. Conduzindo. Pimba. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Lá é si. O Maracai nosso vai começar a fechar. É o nome da emoção. O artilheiro do time. Muito parecido pra você. Paulinho Alba a declarar sobre o gol. Legal, Luiz. Travando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não há. Não resta outra alternativa nos minutos finais. A não ser partida ou tudo, mas não tem o que se expor. É bem do jogo em casa. Você quer pressionar o adversário. Você não encontra. Dá um desespero. Você começa a fazer falta de água. Um tom toque pro toque. Saiu forte demais. Flarendo. Foi pra jogada individual. Segue insistindo. Está reclamando. Um tom. Se movimenta. Segue insistindo. Passamos de 29 minutos. O que é que passa mais à frente. De novo o dominante. Recebe. Se aproxima, Luiz. O que é que não pintou nem uma bola lá na tela. O jogo continua 0 a 0. Ganbo. Preparado o jogo. Tocando de cabeça. Vai se mandando pro campo de ataque. Aí tenta o passo mais à frente. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Arruba o escanteiro. Arruba o escanteiro. Fez o levantamento. Agora está agora. Atirei de lá. Futebol preto. Prodeção. Boca. Na ação da rua. É o golpe. É o golpe. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Começou o golpe. Se apareceu. Vai poder estrangar. Seguindo para mim. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Te sentindo a prisão. Passa a mão e paixão. Vamos ao jogo. Vai arruxando o fogo agora. Do jogo vai ganhando contornos dramáticos. E você mandando, colocando o aperto, estira mais um, vai, vai fazer a cobrança do lateral, olha a demora, meus amigos, para a cobrança do lateral, demorou uma eternidade, Arrascaeta, de cabeça, bota para correr, e se manda, vem pela meia esquerda, tentou o passe, Zé Bertão Ribeiro, segue insistindo, vai se mandando, pedro, tenta fazer o giro, cruzamento, atingiu o nível que poucos atingem, alguém para fazer o corte, segue insistindo, ativa o giro, e ir lá montar, pode ir lá montar mesmo, troca passes, direção da poste do bote, olha a trocada mais atrás, tem um lindo giro pela frente ainda, Busca, troca passes, tenta passar uma saída de ver a cidade, bateu para o gol, linda defesa, muita troca de posições entre eles ali, segue insistindo, no seu estilo, conduzindo, vai se mandando, para o campo de ataque, aí sai jogando, troca passes, valorizando a poste do bote, troca passes, valorizando a poste do bote, troca passes, valorizando a poste do bote, tem muito jogo pela frente ainda, tem muito jogo pela frente ainda, hein, troca passes, valorizando a poste do bote, se movimenta, recebe, vai se mandando, para o campo de ataque, pela beirada do campo, e aí, então, Lucas, 40 do primeiro tempo, já já tem show do intervalo para você, agora vai ficando com a bola, Busquets, Messi, que beleza de troque, troca passes, valorizando a poste do bote, bateu para o bote, espetacular, o bote, que beleza de toque, só dominou tanto, o jogo foi tão intensa, difícil manter fisicamente, esse foco não, por mais 25, por mais, sei lá, 30 minutos no máximo, toca curtinho, no seu estilo, conduzindo, agora vai ficando com a bola, vai bem para fazer o corte, vai bem para fazer o corte, vai bem para fazer o corte... E o marcado, ele recomeça, fica cara a cara, bate a linha de fundo, se quiser ver com o primeiro, se manda, vai levando, rápido, é o que não fez a falta, o tempo é o cruzamento, foi bem para fazer o corte, não recebendo, já protege, segue insistindo, Busquets, prota-passes, valorizando a posse de bola, não pintou nenhuma bolinha na terra, os jogos paralelos continuam 0 a 0, em italiano seria cartolino de aula, então já fizeram aqui, cartolino, a cartolino de aula, Paulo César, cartão amarelo, também, bem aplicado, Luiz, se manda, vai levando, rápido, toca curtinho, pela beirada do campo, fez a falta, muito grande, mais o levantamento, 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 fim de papo no primeiro tempo, já já nós voltamos, futebol na Globo, aqui é a emoção, daqui a pouco, bola rolando no segundo tempo, toca curtinho, muita troca de posições entre eles ali, dominando, tentou o passe, no carrinho quase atingiu, aí tenta o passe mais a frente, troca passes, valorizando a poste de bola, se aproxima ali o Zéber com o Ribeiro, Arrascaeta, que beleza de toque, vai lá para a cobrança do lateral, não é um lateral bem ofensivo, os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais, é um lateral bem ofensivo, os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas é muito mais, dominou, a frente estava muito poluída, olha, domingo no esporte espetacular, nós vamos ter um balanço, dessa reta final do Brasileirão, e a gente convida você, a participar, mande sua opinião, ou pergunta para o Caio Ribeiro, com a hashtag, Brasileirão, no E. Quem será que vai ser, o atireiro do campeonato, e o campeão, é domingo, é no esporte, espetacular, com o pé no pé, arruma o escanteio, vai lá para fazer a cobrança, tira mais uma, de cabeça, balão, e daí, ele toca de cabeça, recebe, toca curtinho, agora vai ficando com a bola, toca curtinho, ficou com ela, carregou, aí tem que passe mais à frente, o campeão não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo, jogos paralelos continuam 0 a 0, já recupera a posse de bola, vai recebendo, já protege, muita troca de posições entre eles ali, o jogo vai ganhando contornos dramáticos, se aproxima ali, para tirar, e a bola vai pela linha de fundo, escanteio, vai lá para a cobrança, Messi, cobrança de escanteio, de cabeça, GOOOOOOOL! Subi de quem? É o nome de trapoção, o artigo é o do time, regular oots, o pelo dia que passou, o insulation, o Maurinho Alba, é detalhado sobre o gol, ele é legal noホs aqui. O que? 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 o 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 com 20 minutos de bola rolando e 10 minutos de bola parada desses 30 minutos do jogo aí que você vê no alto do seu televisão vai 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 sair o 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 ficou com ela carregou e chutou de direita e jogou sobre o gol isso falta um pouco de raciocínio né de pôr a bola no chão e clarear a jogada no meio de campo mas sobra atitude sobra coração sobra a vontade dos dois lados olha 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 ele cabelo aí toca curtinho cruzamento esperou o momento certo pra fazer o passo o o o pois é deixou o pé ali claramente na sola arruma os cantores o 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 2 a 0 vitória importantíssima o 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